Música Empresário Rui Castro considera, governam a prática e o orçamento onde prioritiza o setor da agricultura. Empresário Timoruan Rui Castro lheu-se grande entrevista semana no E-Teten. Durante, o governante se repromete a total prioridade do setor da agricultura, mais bela prática e a alocação do orçamento geral do Estado. Também o Cunã, Tinanruanulu, Timor-Leste e Sdaukbele sustentam a necessidade de RACIC, o produto Rai Laran. Tu e Rui Castro, Ministério da Agricultura, atua avança ali, precisa de apoio moços e Ministério Seluc, a Nessan Infraestrutura, Ministério Turismo e Comércio na Indústria, no Seluc Tan. E a campanha do qual é o setor da agricultura são prioridade, mas o orçamento é a alocação. A Nessan, retorica a campanha e a alocação. Também, Tinanruanulona, isso é o que consegue surplus do produto. A política, se ele gosta de alocação e a alocação, mas o que é a alocação. E transforma o orçamento. A agricultura ligamos ao Ministério do Lubuquira, os que estão no Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, temos que ligávamos ao Ministério da Infraestrutura. Temos ajuda para o Ministério da Agricultura. Se todo o setor da agricultura são prioridade, o orçamento é a alocação. Mas o orçamento é a alocação, mas o orçamento é a alocação, e a alocação é a alocação, e a alocação é a alocação. E o secretário do Estado do Comércio, Ricardo Neuateten, durante Tinanruanulo, exportação e importação do balanço, também o Timor-Leste tem investimento, mas o Timor-Leste tem produtos quase atos ruas, mas demanda o mercado. Mas o Estado é a prioridade. E depois, quando o comercio, a ligação, a gente tem produtos industriais, a gente tem investimento, a gente tem investimento, a gente tem a demanda o mercado. E quando a gente tem produtos, a gente tem a demanda o mercado, a gente tem a demanda o mercado, a gente tem a demanda o mercado. Então, o Ministério da Agricultura precisa fazer isso. Conferência e 음식aperato é um tipo de serviço de serviço, que são pessoas também, mas o sistema, sempre tem serviço de serviço de serviço. E quando a gente tem para identificar, usar prom sé bytefresORD isso em todo o mercado, ou não. Amado a gente tem aí! Eles realmente podem석ar, Hães e費 de serviço de serviço de serviço, sempre que quando a gente produz produtos de serviço 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 uma exchange de serviço de serviço razem. Eles não gostam mesmo, eu espero que o não faz Mouse Ice, Ministro da Agricultura, Pedro dos Reis, reconhece que o problema de investimentos sai fraqueza mais para o desenvolvimento do setor da agricultura, mas que o recurso humano barato já honra conhecimento com a agricultura moderna. O programa do governo do Nevema que está ali, primeiro faz a sexta básica e agora é a sexta básica lá, sexta básica segundo o Nevema que atrai, o fã não tem que montar a agricultura, a cura fila-fale, e ainda vai ter o orçamento da tal, mas a unhafate pronuncia, a cara, a saia produção é rainara, tem que facilidade para tratores de enrolar. Tu idadeu sui Ministerio Agricultura no Pescas, cada tinan Timor-Leste consumo fós tonelada rihun atus ida tolo nulo resin. Ia tinan rihun ruerua nulo resin ida, Timor-Leste consegue coietajare rihun hito nulo resin. No se precisa tonelada rihun ne nulo resin lima liu, a tu completa demanda nacional. Raine be produtivo ia Timor-Leste, quase hectares rihun valo nulo liu. Neve iha tinan rihun ruerua nulo resin ida ne, foi nutilizada et quase rihun tolo nulo. Fátima Pereira, Elio Gaiu, GMN Fátima Pereira, Elio Gaiu, GMN Fátima Pereira, Elio Gaiu, GMN Fátima Pereira, Elio Gaiu, GMN